Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Vocês não vão acreditar no que chegou hoje, tá? Chegou Citicana, plantas identificadas, numeradas, uma por uma Pra você saber exatamente qual é a planta que vai chegar pra você dentro da caixa Chialin, plantas especiais muito bonitas Chegou mais Dendróbio já de flor aberta, vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho IBLC Blazing Treat em cores maravilhosas Daqui eu já tô vendo laranja claro, laranja escuro e algumas com vermelho bem aceso Então eu tenho certeza que vocês vão gostar das plantas que estão saindo no vídeo de hoje Gente, antes de mais nada, eu queria deixar no começo do vídeo já uma informação importante Todo comprador do mês concorre a um sorteio no mês seguinte Aliás, há um tempo atrás, mais ou menos uns 10, 15 dias atrás Nós sorteamos 70 orquídeas para os compradores que foi de janeiro até julho Então foram 70 orquídeas sorteadas Agora, fechando o mês de agosto, nós teremos o sorteio de setembro e assim por diante Lembrando que boa parte dessas 70 pessoas que foram sorteadas Aliás, são 35 pessoas e cada uma ganhou duas orquídeas Muitas pessoas ainda não fizeram pedido para poder receber o material Se chegar na data limite, que no caso é no dia 10 agora do mês que vem Todas as plantas que restaram, que o pessoal não solicitou o pedido para poder receber as duas orquídeas de brinde Serão ressorteadas Então se você for um dos sorteados, já aproveita e faça seu pedido Se você é um dos que não foram sorteados, torce os dedos para o pessoal perder o prazo E a gente se sortear para você ter aí uma segunda chance, tá ok? Lembrando que para você participar do sorteio é super simples É só fazer uma compra de qualquer valor no site Os compradores estão automaticamente concorrendo aos sorteios E todo mundo que ganhar, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp informando que ganhou Tá ok? Bom, dito isso tudo, vamos mostrar as plantas então que hoje elas estão maravilhosas, tá? Vamos começar com Citicana Gente, Citicana tem aqui mais ou menos uns 10 vasos Cada um numerado, bonitinho, um a um Para você saber exatamente qual vai chegar na caixa para vocês Gente, Citicana 08 Olha que torcerinha linda, tá? Ela veio para a gente como pré-adulta, mas muitas dessas plantas já são adultas, tá? Essa daqui em questão, não estou vendo marca de haste Mas tenho certeza que alguma dali para frente vai ter, tá? A floração dela é essa que está aí na tela Linda demais Não é uma planta de porte alto, tá vendo? Ela deve ter mais ou menos uns 15 centímetros de altura Muito bonita, tá? Então primeira, Citicana Essa daqui que eu estou mostrando no caso é a 08, tá? Vamos mostrar mais aqui que tem bastante da Citicana Vou mostrar todas as Citicanas primeiro Olha isso, que coisa linda, tá? Eu vou deixar o preço aí na tela Elas estão a partir desse valor que está aí na tela, tá? Então pode ser um pouquinho mais Dependendo da planta Essa daqui é a Citicana 07 Olha que fantástica que veio, gente Muito bonita Essa daqui também não tem marca de floração ainda, tá? Mas é a planta para florescer já agora Na próxima época de floração Então está aí para vocês Citicana 07 Mais uma Vamos ver se vai ter alguma com marca de floração aqui Citicana 06 Olha que coisa bonita, gente Bem encorpada A planta com duas frentes Pronta para vir floração agora Na próxima época de floração, tá? Todas essas que eu estou mostrando Elas são a mesma planta Tem a mesma floração Então se você comprar duas Sim, vai repetindo, tá ok? Daqui a pouco nós vamos falar de chialinha Ainda não, tá? Daqui a pouquinho Mais uma aí, gente É a Citicana 09 Olha que coisa bonita, gente Bem encorpada também Todas elas são torceirinhas Acima de 10 bulbos, tá? Vai ter o link para comprar aqui embaixo Quem não souber comprar no site Não se preocupe Aqui embaixo também vai ter o link Para mandar mensagem e comprar pelo WhatsApp Tá ok? Olha mais uma aqui Lindíssima Citicana 05 Olha que beleza, gente Muito bonita A planta bem encorpadinha Próxima Citicana 04 Lembrando mais uma vez, tá gente? Quando você compra essas plantas Que estão numeradas É exatamente essa planta Que eu estou mostrando Por exemplo, se você comprar A Citicana 04 É exatamente essa planta aqui Que vai chegar na caixa para vocês Tá bom? E aproveitando Vai fazendo suas comprinhas aí Que você já está concorrendo Ao sorteio do mês que vem Lembrando que quanto mais você compra Mais chances você tem no sorteio Se você tiver 3, 4, 5 pedidos dentro do mês E o que acontece, tá gente? Tem gente que faz 3, 4 pedidos na semana Essas pessoas acabam tendo mais chances De ganhar no sorteio Tá ok? Cada compra vale uma chance De ganhar no sorteio Tá? Citicana 03 Essa aqui está bem bonita também Linda demais Vai anotando aí O número das que vocês desejam Temos aqui Olha essa Que coisa bonita Citicana 02 Está com duas frentes Bem definidas, né? Facinho para dividir Para quem gosta da tesourinha De cortar Dá para fazer duas plantas Facinho, facinho Tá? Só que eu falei Que uma ou outra No lote É adulta Nesse lotinho Eu não vi nenhuma Com marca de floração Viu, gente? Então Nesse lotinho aqui São todas pré-adultas Mas até então Está tudo certo Que a gente já colocou Como pré-adulta Lá no site Essa é a Citicana 01 Veio bem bonita também Tá? Citicana 01 Então fechamos aqui A Citicana Todas elas tem essa floração Que está aí na tela E agora a gente vai seguir o vídeo Falando de Chialin Essa Chialin aqui É a famosa Chialin New City Olha os brinquedos do Elder Aqui no meio das plantas Essa Chialin New City 03 Olha que planta maravilhosa, gente Bem encorpada Para vir floração agora Na próxima época de floração Essa daqui, gente Aparentemente Ela está com uma frente só Mas ela está bem bonita Bem encorpada E muito bem cultivada, tá? Lembrando que a Chialin Nos brotos novos Ela pode aparecer manchas escuras Que é por conta da pigmentação Que ela tem em sua floração Então é normal Ela soltar o broto Com manchinhas escuras Como por exemplo Aqui embaixo na base Tá vendo? Então tá aí Chialin 03 É a primeira Próxima, gente Essa aqui Tá fantástica Olha isso Chialin 04 Olha isso, gente Coisa bonita Eu também vi uma única frente Já tem uma marca de floração Anterior aqui Mas está linda demais Muito bonita Muito bem enraizada Aquela 3 estava bonita Mas essa número 4 aqui Tá sensacional Olha isso, gente Coisa linda Então tá aí 04 Chialin New City 04 Quem entra lá no site Comprar 04 É exatamente Essa planta aqui Que vai receber na caixa Próxima planta, gente Tá bem folhuda Bem vigorosa Aparentemente Com duas frentes Chialin New City 02 Muito bem enraizada Folhas bem encorpadas Bulbos bem nutridos Ó, tem duas Duas frentes aqui Uma pra cá E outra pra cá Então tá aí Chialin New City 02 Lindíssima Também, tá A última das Chialin numeradas Tá O preço delas Tá aparecendo aí na tela É a partir de Desse valor que está aí Tá É a Chialin 01 Também tá muito encorpada Muito bonita Tá, então tá aí pra vocês Chialin 01 Lindíssima Aparentemente Com uma frente só Também, tá Lembrando que Também, gente Na Chialin É tudo igual, tá Às vezes a gente recebe Uma mensagem meio engraçada Tipo assim Ah, eu quero uma Chialin branca Uma Chialin vermelha Uma verde Então Chialin New City É essa daí Dessa floração que tem aí Não tem outras cores Outras cores existem Mas com outros nomes Tá bom É Gente Vamos falar agora então De Dendrobium Chegou pra gente Um lote novo de Dendrobium É importante ressaltar Que esses Dendrobium Estão todos com flores abertas Então existe uma chance alta Da floração murchar no transporte Porque A planta vai estar numa situação Totalmente fora do natural Então isso pode acontecer Tá Essas Dendrobium Elas estão saindo por 24,90 Apenas Tá Lindas demais E você vai encontrar Cada uma delas lá Estiquetadinha Tá Algumas já venderam Essa daqui no caso É a rosa Com Miolinho escuro Gente Outra coisa importante Sobre Dendrobium Tá Folhas amareladas É normal Ela perde mesmo As folhas Quando chega em sua época De floração Tá Então tá aí Rosa do ouro escuro Além dessas que eu mostrei aqui Tem mais lá Tá gente Mas Eu não consegui separar todas Olha essa aqui Amarela flameada Vamos desembalar ela aqui Pra ver Tá Cheio de água No plástico Amarela flameada Linda demais Amarelo claro Com flameado rosa claro Bem bonita A planta bem encorpada Então tem também Tá vendo Amarelo flameado Nós temos aqui também A rosa Com o miolinho claro É diferente Da anterior Às vezes Quem tá começando Pode bater o olho E falar que as plantas São iguais Mas ó Colocando as duas juntas Essa daqui Tem o miolinho escuro E essa aqui Tem o miolinho claro São diferentes Tá vendo São parecidas São parecidas Olha a coisa bonita Gente Então tá aí Rosa Com o miolinho claro Também Cada uma dessas Gente Tá 24,90 Tá Temos mais uma caixinha aqui Onde nós temos Essa daqui Que eu acho muito bonita Que é a Dendrobium White Swan Essa daqui Só veio uma Viu gente Então Quem tiver interesse Já entra e garante a sua Ela é branca Com o labelo desenhadinho Muito bonita Tá Então tem lá White Swan A planta tá bem encorpada Essa daqui Ela não cresce muito Então ela já tá No seu tamanho maior Aqui Não vai crescer mais que isso Tá White Swan Temos também Amarelo flameado Eu já mostrei As outras Acho que são cores Que eu já mostrei É isso aí Olha a coisa bonita Gente Todas elas com flores Já abertas Tá Então Pode acontecer sim Da floração Abortar No transporte Tá Mostrei Dendrobium Mostrei Chialin Falta então A maravilhosa Blazing Treat Gente Essa daqui Eu vou mostrar a caixa No geral pra vocês Eu vou passar o preço Essa próxima planta aqui Sai 3 Por R$109,90 Tá No caso A gente vai mandar Três plantas De cores diferentes As cores delas São parecidas Não existe verde Branco Cor de rosa São tons de laranja Mas tem Laranja vivo Laranja mais clarinho Quase que amarelo Tem uma laranja mais avermelhada Então por isso A gente consegue mandar Três tons diferentes Tá Olha só a caixa O espetáculo que tá Tá vendo Lindas demais Eu vou tirar algumas plantas Daqui pra vocês verem Com detalhes Tá Vamos pegar essa aqui Que é bem vermelhinha Olha aí O porte das plantas Não é uma planta De porte alto Tá Não é uma planta De porte alto As flores já estão abertas Então tem chance Da floração Abortar No transporte Tá Olha como existem Diferências de tons Essa daqui Já é um laranja Bem aceso Tá vendo E essa daqui Vermelha Tá Não são plantas Grandonas Tá Mesmo entre as que são Laranja Existem diferenças Deixa eu achar Deixa eu achar uma laranjinha Aqui Tá vendo Então dessa forma A gente vai mandar Pra vocês Plantas De cores Diferentes Todas elas estão Em floração Porém com as flores Já abertas O que pode acontecer Da floração Abortar no transporte Tá bom Então Blazing 33% E R$9,90 Quem tiver interesse O link vai estar Aí embaixo Na descrição do vídeo Se não souber comprar É só mandar mensagem Pra gente no WhatsApp E aguardar um pouquinho Que a gente tá recebendo Muitas mensagens Gente, vocês não fazem ideia O robô do atendimento No WhatsApp Ele tá funcionando Tem quase um mês Nesse um mês A gente já tá batendo Uma marca De quase 20 mil Mensagens É mole? Eu falava pra vocês Antigamente Que ah O WhatsApp demora Pra atender Porque a gente recebe Quase que 300 mensagens Por dia Engano meu A gente recebe Quase é mil mensagens Por dia Então tem que aguardar Um pouquinho Se o robô Se a gente não conseguir Te responder De pronto É só aguardar um pouquinho Que tem bastante gente Agora trabalhando No atendimento Lá do WhatsApp Tá bom? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Das promoções de hoje Lembrando que Quem tá comprando agora Vai concorrer ao sorteio Pro mês que vem Tá? E a gente vai Inclusive Usar aí A orientação A sugestão de vocês Onde no mês passado Nós sorteamos Duas orquídeas Pra cada pessoa Tá? E nesse mês Então a gente vai fazer Uma pra cada uma Porque aí eu consigo Distribuir mais orquídeas Em vez de ser 5 ganhadores Com duas orquídeas cada Faremos então Pro mês que vem 10 ganhadores E cada uma ganha uma Assim eu consigo Distribuir pra mais pessoas Os prêmiozinhos Do sorteio Tá ok? Lembrando que a gente Já enviou pra vocês Também O sorteio Que teve Do kit de Simbidion Aliás O vendedor Entregou em mãos Filmou a entrega Pra gente Vou ver se eu consigo Achar o vídeo Pra colocar pra vocês E o kit de cachepô Também foi feito Sorteio Aquele kit Com 20 peças E já foi enviado Logo logo Vai estar chegando Lá pra casa do ganhador Tá bom? Então é isso aí gente Queria agradecer O carinho de todos vocês Forte abraço E até mais Olá Tô aqui na casa da Ione Entregando o prêmio pra ela Obrigada Felipe Que Deus abençoe vocês Todos Eu nem sabia filho Mas que Deus abençoe vocês Grandemente Todos vocês Tô muito feliz Com as minhas plantas Nem sabia que eu ganhava Que eu tinha ganhado Ai que lindo Tô feliz filho Tô muito feliz Graças a Deus Dá o beijo de todo mundo Tchau